Fala galerinha, beleza, beleza? Galera, eu tô chegando aqui no Cajá É bem próximo aonde a gente vai fazer aí o encontro de moto filmadores Vou passar na frente da igreja, que eu sei que é a igreja Nossa Senhora dos Prazeres, né? Que é um dos pontos de referência aí pra galera que vai vir Vou gravar aí pra vocês, pra vocês terem mais ou menos uma noção Aqui é saindo da BR, tá? A BR voltando de lá BR-101 Aqui é a entrada do Cajá Quer dizer, aqui já é o Cajá, na verdade, né? Aqui é onde o Mano Matias mora Os rumex do asfalto Vou trabalhar aí Larguei Pô, desse povo aí Vou pela BR, por isso consigo passar lá pra mostrar pra galera mais ou menos a um dia Então galerinha, vai por cima aí Aqui é o Cajá É o bairro que é próximo Ah, o bairro dos Guararapos Que fica do lado direito Tá entrando pra ali também, ó A entrada do Cajá Tudo aqui é Cajá O famoso bairro do Cajá Entrando aqui à direita, ó Até onde eu sei o monte é aqui Entrando aqui à direita Subindo aqui, ó A igreja que eu conheço é subindo aqui Tô testando aí o microfone que tá fazendo muito vento Eu tô tentando botar o microfone aqui na melhor posição possível do capacete pra não pegar tanto vento A igreja Nossa Senhora dos Prazeres é essa daqui, ó Essa daí Essa é a igreja Nossa Senhora dos Prazeres aqui, ó Essa é a igreja que eu conheço Se eu tiver errado aí, me desculpem Quem já veio me corrijam, né Tá dizendo que foi no mesmo lugar onde teve uma encontro de carros A igreja é essa Nossa Senhora dos Prazeres E aqui Bonito pra caramba, né Porque é Só mata Aqui é a reserva do Pau Brasil Do lado esquerdo, ó Isso aqui, ó Tudo Pau Brasil Ó lá, ó Bosque do Pau Brasil E é aqui, ó Até onde eu sei Vai ser aqui, ó Ali em cima, ó Mais ou menos Vai ser por aqui Que aqui é onde rola o encontro de carros e a E a Bom, bom Foi onde rolou o O encontro ali em cima de carros Eu creio que seja aí Se for aí, pronto Então já sabe onde é que vai ser Montes Guararapes aqui O encontro vai ser exatamente ali em cima Tá Se depois eu tiver errado Alguém vai ir me corrigir Até onde eu sei Me disseram Não, vai ser no monte Depois eu encontro de carros da outra vez Que é aí Né Né Deram esses treinamentos de pista aqui Por qual motivo? Não sei, mas Tá aqui Então vamos respeitar, né A menina desci Daquela lugar lá Que eu fiz o vídeo de manhã Mostrando, ó Subindo É na ladeira Três e seis da tarde Estamos indo pra casa É isso aí, galera Eu gravei o vídeo aí pra vocês verem aí Mais ou menos como é Lembram? O lugar aqui Tá vendo aquela série que eu mostrei pra vocês Eu tava parado ali na frente do posto Aqui já ainda, ó Tá vendo a volta E ali é sentido prazer Beleza? Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreva Pra vocês continuarem acompanhando nossos vídeos aí Lembrando mais uma vez Dia 14 do 6 Às 14 horas Vai ser aqui o encontro de motos filmadores Beleza? Valeu, galerinha E até o próximo vídeo Fui!